Música Bem vindos a mais chapéu do pré-especial E no programa de hoje eu quero falar sobre uma edição especial que é o Thor Vikings Da Marvel Max Comics Ela tem um tamanho maior, aquele tamanho magasim Essa aqui é uma edição mensal do próprio Thor Só para vocês verem o tamanho Originalmente isso aqui foi lançado em Thor Vikings 1 a 5 Nos Estados Unidos No ano de 2013 Mas aqui no Brasil também foi lançado, é uma republicação mesmo no Brasil Foi lançado no ano seguinte, em 2014, final de 2014, início de 2015 Na revista Marvel Max Lá para os números do número 14 ao número 18 E lá a gente tinha uma edição menor, então a revista Ela era no padrão Naquele tamanho, no tamanho americano que a gente conhece Aqui Que é um pouquinho menor Mas é muito bom que tenha sido lançado nesse formato maior Porque a arte do Glenn Fabry é muito legal E ela a todo momento está vazando Está saindo dos quadros Aqui só um exemplo Esse encadernado era para ter sido lançado na Comic Con De certa forma foi lançado na Comic Con Mas só apareceu nos últimos Se não me engano no domingo Muita gente reclamou Eu que fui só na quinta e sexta Quarta, quinta e sexta Eu não comprei essa edição lá Eu tive que comprar pela Amazon depois E o lance Desse lançamento ter sido Programado para a Comic Con É porque o Glenn Fabry estava lá para fazer A autógrafa e tal Então um monte de gente Acabou perdendo essa oportunidade A Panini tem problemas graves de agenda E de cronologia A cronologia de lançamentos dela nunca bate Sempre uma quadrinização dos filmes Era sempre lançada quando o filme estava saindo em DVD E não quando o filme estava no cinema Mas enfim Um pouco mais da arte do Glenn Fabry É uma arte bem legal Casa bem com o roteiro do Garf Ennis Que só de eu falar o Garf Ennis Escrevendo essa história Já dá para esperar Uma história louca Com bastante sangue Bastante violência E é justamente isso Que o Ennis traz Bem O Garf Ennis Ele cria um roteiro Essa história se passa fora do universo Marvel Como se fosse um Um O que aconteceria ser E aqui uma A gente começa com Mil anos no passado No ano de mil e três Um grupo de vikings Extremamente violento Ele Eles são vikings É Renegados pelos próprios Pela própria população viking E aqui eles estão fazendo um massacre Dentro de uma das aldeias É A ideia era que não sobrevivesse ninguém Depois desse massacre Eles iam rumar Para uma terra nova Uma terra que eles sabem que existe Mas Os vikings Existem registros dos vikings Mas eles passaram por lá E desistiram Que é justamente a América Depois das ilhas da Islândia Muito mais longe do que a própria Groenlândia Que é a América do Norte Um dos personagens Um dos moradores da vila Não morreu Mas é um sacerdote Da cidade E ele faz Ele pega uma dessas runas Mágicas E faz uma Lança uma maldição Para esse grupo de vikings Que eles iam demorar mil anos Para chegar No local que eles queriam E eles não iam morrer Eles nunca iam morrer Sofrendo com isso O problema é que O que aconteceu É que eles se transformaram em zumbis E a maldição deles não morrerem Transformou neles Em personagens imortais É aquela velha história Que a magia É muito complicada de se fazer E o tiro pode sair pela culatra O roteiro tem suas inconsistências históricas Na questão de quem são os vikings De como eles Das coisas que os vikings fazem De como eles procedem e tal Essa sede de sangue Não era tão assim E essa A relação de gênero também Ela está meio deturpada Nessa história Que o Garf Ennis quer passar Porém É uma A gente Ignora Ignora isso Porque Não é essa a proposta dele O Wayne Simplesmente quer trazer Vikings Zumbis Invadindo Nova York Esse é Esse é o enredo Esse é o O argumento Que ele quer Passar A imortalidade E a Super O super poder Que esses vikings tem Eles acabam Sendo Poderosos Demais Até mesmo Para o Thor Aqui o Thor Ele usa o martelo dele Para bater Num dos No Líder dos Dos vikings E o que ele consegue É bater com tanta força Que os Os braços Se quebram É uma Uma Visão Bem Bem impactante Que a gente não espera Que o Thor vai quebrar Os próprios braços Usando o martelo Já que o martelo Ele é inquebrável E os vikings São Também Irremovíveis E super potentes O O O elo mais fraco Dessa corrente Era o braço Do Thor E aqui a gente Vê o braço dele Quebrando É bem bizarro E depois Ele tentando Lutar com os braços Quebrados Ele Ele se ferra Bastante Nessa Nessa história Aparecem os Vingadores Aqui Com o Simplesmente Capitão América Falando que precisa De ajuda Porque o Homem de Ferro Sofreu O Homem de Ferro E os outros Vingadores Estão sofrendo Baixas Bem potentes Bem poderosas É de se imaginar Que todos os Vingadores morreram Assim como Muitos Personagens Militares E tal O Thor Ele quase morre Ele é jogado Nas águas Mas ele é salvo Pelo Doutor Estranho Que Explica pro Thor Tudo que está acontecendo Por que que os 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 zumbis Não estão sendo mortos Não tem como Matá-los É um certo Problema de trabalhar Com runas E pessoas que não são Muito versadas Na arte da magia Usarem as runas Acontece que a magia Saiu Poderosa demais E aí trouxe Essa imortalidade Para os personagens Como que se resolve O Doutor Estranho Resolve Viajar Pelas Pelas Linhas do tempo E trazer Algumas pessoas Que tem parentesco Com esse Sacerdote Que lançou A maldição Então a gente Começa Com uma Uma guerreira Viking Que é tratada Como segundo escalão Pelos seus Pelos seus iguais Um cavaleiro Teutônico Que provoca Massacres Na sua época Em prol da igreja católica E uma E uma E um aviador Nazista Que vem É um aviador Nazista Vocês já devem Imaginar O grau de violência E qual que seria O problema dele É engraçado Que o Enes Ele sempre quer trabalhar Ele sempre quer trazer Personagens Controversos No caso A gente está Torcendo Para um Cavaleiro Assassino Uma Uma A A A Viking Acho que não tem Nenhum problema Nenhuma Coisa diferente Simplesmente Ele trouxe De leve Uma Uma ideia De gênero Mas a gente está Torcendo também Para um nazista O nazista Ainda faz a minha culpa Falando sobre Como É Ele é um soldado E está trabalhando Para o Para a Alemanha Nazista Porque ele é um soldado Da Alemanha Nazista Mas ele torce Para que a guerra Acabe logo E que O louco Que tomou conta Do Do país dele Seja derrotado Aqui é o pacto De sangue Que eles estão fazendo E aí a história Vai Vai se desenvolver Para esse grupo Estranho Se juntar Nesse O O Toro O Doutor Estranho E esse grupo Multitemporal Eles se juntam Para enfrentar Os zumbis E aí Essa história Embarca Embarca nela E se divirta Os desenhos Como eu disse São muito legais Eles são Realistas Demais No ponto Que as cenas De morte São bastante Impactantes Eu acho que O Youtube Não vai Gostar De eu Mostrar Algumas cenas Mas a gente Tem Pessoas Perdendo membros Cabeças Sendo cortadas A todo momento Pessoas Sendo Deslaceradas Empalamentos Uma Variedade Bastante grande De cenas Violentas Que Só os Vikings Podem proporcionar Para a gente Então Thor Vikings Essa Essa história É uma história Como eu disse Eu achei bem divertida Ela saiu na Marvel Max Nas primeiras Marvel Max Aqui no Brasil Lá para 2014 Quem Tiver as histórias Quem puder Quem não quiser pegar Esse encadernado Acho que vale a pena ir atrás A revista Marvel Max Era muito boa Tanto que Muitas das histórias Que foram lançadas Nela Agora estão sendo relançadas Em encadernados A gente tem o Justiceiro Voltando A própria Jessica Jones Foi publicado lá O Imperium Ele Foi publicado Pela Salvat Que também Tá na Na Marvel Max Mas enfim Era uma revista mensal Muito boa Mas é um selo adulto Então Com bastante violência Thor Vikings É isso Uma história Extremamente violenta Com Os Para desenvolver Um argumento Com cenas Bastante gorde Vikings Zumbis Invadindo Nova York E o Thor Tentando Impedir A morte Ou pelo menos A destruição Dos Estados Unidos Que vai ser Destruído Logo em seguida Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem Também O O Chapéu do Presto No No Facebook E a gente vai conversando Me comentem aqui O que vocês acharam De Thor Vikings Desse personagem Dessa pegada Do Garf Ennis E a gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos E a gente vai ver E a gente vai ver A gente vai ver Obrigado.